O Azul Espato Branco foi até Caxias do Sul, no estádio Centenário, para o jogo de encerramento do Grupo 8 da Série D. Com todos os times classificados, a rodada serviria para definir as posições dos quatro primeiros. Com bola rolando, o Caxias iniciou pressionando. Logo aos três minutos, o meia Mateuzinho cobrou falta e o zagueiro Rafael Dumas desviou de cabeça, perto do gol. Sete minutos depois, o zagueiro Rafael Dumas evitou o contra-ataque do time paranaense. Aos 19, falta para o Caxias. O lateral direito Marcelo apareceu para a cobrança e mandou de longe. A bola foi no gol de Caio, 1 a 0 Caxias. O Azul estentou o empate. Aos 40 minutos, boa chance, mas o goleiro André conseguiu a defesa. Na volta, Bozel estava impedido. No segundo tempo, o meia Mateuzinho fez a jogada individual e chutou de direita. A bola passou perto do gol. E aos 40 minutos, David quase fez o segundo. Final de jogo, Caxias 1, Azulis Pato Branco 0. O Caxias fecha a primeira fase em primeiro. Já o Azulis na quarta posição. O time patobranquense está classificado. Em Caragona, o São Bernardo de São Paulo. Serão dois jogos para ver quem avança na competição. E aí Obrigado.